Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora em design moda crochê, e hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial desse crop de ciganinha super fofo, gente! Super rápido e fácil de fazer, né? É a montagem dele com os squares, né? Com os squares que eu ensinei a vocês a fazer no vídeo anterior, que foi esse daqui, né? Então aí, se você já fez os seus squares, vocês agora já podem fazer a junção, a união, formando esse crop de ciganinha super fofo, né? Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações sobre tamanhos e medidas aí pra vocês fazerem o tamanho PMGGG, certo? Pra não ficar dúvidas. E se vocês já gostaram do tutorial, gente, já deixa o joinha aí, já clica no botão de gostei, comenta o que vocês acharam. Compartilhem também com os amigos de vocês, que é importante, né? Pra que outras pessoas também conheçam o canal e estejam aí fazendo suas peças e vendendo, né? Faturando aí. Comenta aí pra mim de onde que você tá assistindo. Tem muita gente nova chegando aqui a todo momento no canal pra mim conhecer um pouquinho de vocês. Comenta o nome, a cidade e o estado de vocês pra mim saber, pra conhecer um pouquinho. E aqui nesse tutorial, gente, eu vou falar a vocês algo. Eu vou voltar a partir desse mês agora, gente, que está entrando, né? A gente vai voltar com a inscrita Interação aqui no canal, que é nada mais do que vocês que estão aqui participando bastante, comentando, dando like, compartilhando. E que está lá no Instagram também, né? Comentando nos posts, curtindo, compartilhando nos stories. Então, essas inscritas que são as inscritas Interação, que são as inscritas que mais interagem, né? Nada melhor do que eu presentear vocês por tanto carinho. Então, a forma de eu presentear é enviando uma de minhas peças pra vocês, certo? Então, a partir desse mês agora, eu vou presentear vocês com uma de minhas peças. Então, eu vou estar observando quem é as inscritas aí que mais interagem, que mais comenta, curte, que está compartilhando. E quando chegar o final do mês, né? Eu vou estar chamando vocês, as que foram as mais participativas, pra pegar os dados de vocês, o endereço, tudo direitinho pra enviar a peça. Certo, gente? Então, comentem bastante, interajam bastante, que minha peça vai chegar aí, né? Uma de minhas peças irão chegar aí na casa de vocês, certinho? Então, bora lá pro tutorial agora, desenvolver a nossa peça Super Fashion. E agora, chegou o momento da nossa montagem, né? Do nosso cropped, o qual a gente fez no vídeo anterior, esse square, né? De quadradinho. Se você tá chegando aqui agora e não assistiu ainda o vídeo onde eu ensino square, o link do vídeo tá aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário também pra você assistir. Mas, não sai daqui agora não, fica aqui, assiste o desenvolvimento e depois você vai lá assistir esse já pra fazer o seu e aí você já assistiu a montagem, já sabe como fazer também, certo? Então, o primeiro square que você fizer, você vai fazer ele com sete carreiras, se for o tamanho que você for fazer, certo? For no tamanho P, na descrição do vídeo eu tô deixando aqui a quantidade de carreiras para cada square, cada tamanho de cropped que você for fazer, certo? Então, esse meu aqui que eu tô desenvolvendo é com sete carreiras, porque é o tamanho, né, P que eu tô fazendo. Então, na descrição do vídeo você vai pegar todas as informações lá. O primeiro square você faz já na quantidade exata do tamanho que você vai fazer o seu cropped, certo? Se é com sete, com oito, você faz a quantidade exata. Já nos demais square você vai fazer uma carreira menos, por quê? Porque a carreira que você vai fazer de união, que é a carreira final, então, você não pode fazer todos já com a carreira final. Senão, quando você for fazer a emenda, você vai ter que acrescentar mais uma carreira, certo? Então, esse é um detalhe. Observe que o daqui tem sete e o daqui tem seis. Então, agora que eu vou fazer as sete, porque eu vou unir, certo? Só que eu não vou unir nesse, né? Eu vou unir no outro que eu já fiz a união. Então, o fio que eu utilizei na produção e que eu continuo agora, claro, é o Bela, né? Da Pinguim. Essa com laranja é a 210, viu, gente? E o Tex é o 370. Porém, você pode usar aí o fio da sua preferência. Só tenham o cuidado de fazer, né? A quantidade de centímetros. Porque, na verdade, não é nem a quantidade de carreiras. É a quantidade de centímetros que importa. Já que o seu ponto é diferente do de todo mundo, né? Cada pessoa tem um tamanho, uma tensão de ponto. Então, vocês podem se basear aí também, não só na carreira, nas carreiras, mas como também nos centímetros. Então, depois que você fez o seu square um, você vai fazer o dois. Daí, você vai fazer a emenda, né? Quando você fizer a emenda e fizer vários outros, ele vai ficar assim. Já vários, né, unidos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco square, né, unidos. E agora, eu vou fazer a união do número seis pra gente concluir e fechar. Vou ensinar vocês a fazer a união já fechando também. Então, primeiramente, eu pego aqui o meu square. Venho aqui dentro do espaço. Observe que eu tô aqui com o fio, né? Que eu parei na carreira seis. Venho dentro do espaço, busco a laçada. Faço um ponto baixíssimo. Só pra eu caminhar aqui pro espaço, certo? Subo três correntes. Vou fazer o leque novamente, né, gente? Então, opa. A correntinha funciona como um ponto alto, já falei. Fiz mais um ponto alto e agora o segundo. Na hora de unir ali o nosso square, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. E vou pegar o outro square que eu já tinha feito. Não importa se você já emendou ou se é um único. É a mesma coisa, viu? Pra emendar. Vou vir aqui, ó, no meio do leque do outro, certo? Só que aí eu pego assim, né? Eu virei ali pra vocês visualizarem. No meio do leque, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Uma corrente e volto para o square de cá. Vou fazer aqui três pontos altos pra finalizar o leque. Ok? Agora eu faço uma corrente, gente. Vou lá na alça, ó, que é do leque. Faço um ponto baixo, uma corrente e volto para a alça de cá. A gente tá fazendo a emenda. E agora, como essas alças aqui são de cinco, a gente trabalha com a metade, né? Então, eu faço duas correntes, vou na alça de trás, do leque de trás, do square de trás, que diga. Faço a união com o ponto baixo, duas correntes. Volto para o square da frente, faço a união com o ponto baixo. Duas correntes, vou para o de trás. União com o ponto baixo, duas correntes. Volto para o da frente, união com o ponto baixo, duas correntes, vou para o de trás. E assim a gente segue, certo? Fazendo a união com o ponto baixo, duas correntes e voltando para o da frente. Fazendo a união com o ponto baixo e vai fazendo a sequência. Até a gente chegar aqui na alça do lequezinho. Aqui agora ainda tem uma alça, então, é duas ainda, duas correntes. Certo? E aqui agora eu tô na alça já do leque, fiz a emenda com um ponto baixo. E agora aqui eu vou pegar na alça do leque de cá, ó. Então, é uma corrente somente, pego na alça de lá, faço uma corrente somente e volto pra cá pra fazer o leque. Certo? Então, aqui agora eu faço três pontos altos dentro do leque. Uma corrente, vou lá, ó, no meio do leque, um ponto baixo, uma corrente e volto para o meu square de cá da frente. Faço três pontos altos, olha, já ia falar baixo, gente. Três pontos altos e aqui a nossa união tá feita. Vou virar aqui agora pra vocês visualizarem. Ó, essa é a emenda que a gente acabou de fazer, tá vendo? A gente nem enxerga, né? Porque é isso, não tem nó, né? Não tem coisa. É a sequência de pontos. Então, agora eu vou desenvolver aqui, igualmente a gente já tava fazendo no nosso square, né? Então, aqui, três correntes, venho nessa alça, união com ponto baixo, cinco correntes agora, que é a quantidade das nossas alcinhas, né? Quem já assistiu aí o tutorial do desenvolvimento do square já tá craque, né, gente, fazendo. Então, vou vir até aqui pra gente fazer a próxima união ali fechando o círculo, certo? Bora lá. Então, aqui agora eu já vim, cheguei aqui, ó, já fiz os três pontos altos e a corrente, que é a metade do leque, né? Se não fosse o fechamento ainda, se fosse só a união pra formar essa fileira, aqui eu só seguiria. Eu viria fazendo e fazendo até chegar aqui e eu finalizar, certo? Que é assim que vocês vão fazer. Vocês emendam e depois dá o segmento até chegar onde começou e finaliza. Na hora que chegar o momento que a sua tira estiver completa e você vai fazer o fechamento, então, quando chegar aqui, a gente tem que unir a ponta de cá pra fazer o fechamento. Então, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Tô aqui com os três pontos altos e a corrente, venho na metade do outro leque, faço a união com ponto baixo, uma corrente e volto para o leque de cá. Três pontos altos no espaço. Ok? Uma corrente, vou no de trás, faço a união com ponto baixo, uma corrente, volto para o da frente, um ponto baixo. Duas correntes no de trás, um ponto baixo, duas correntes no da frente, um ponto baixo. E assim eu sigo, gente, fazendo a emenda, ó, aí como já ficou, tá vendo? E eu vou seguir vindo até chegar aqui emendando e depois quando eu chegar aqui, eu venho até eu chegar aqui, ó, onde a gente começou e finalizar a carreirinha. E daí ele já vai tá emendadozinho, ó, como tá aqui, tá vendo? Que é onde a gente tá fazendo o fechamento. Então, vamos lá dar sequência. Então, gente, aqui agora eu cheguei aqui, né, onde eu acabei a parte da emenda e vim aqui o percurso fazendo como eu já havia mostrado a vocês. Cheguei aqui no finalzinho, onde a gente começou e vou fazer a união. Eu tenho aqui a corrente, eu não pego nela, eu pego em cima do ponto do meio, certo? Então, eu faço aqui, olha, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, pronto. Tá feita a união e aqui tá fechadinho já o nosso, né, o nosso top. Agora, a gente vai desenvolver a parte onde a gente passa o cordão, certo? E um detalhe que eu vou dar aqui a vocês já agora é sobre as manguinhas, né, que eu já estou com as minhas prontas aqui, né? E aí ela é assim, bem bonitinha. E vocês podem fazer a de vocês também. A união da manguinha, gente, é com três square, viu? Independente de tamanho, pode ser P, M, G, 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 vai ser três square. Por quê? Porque cada tamanho tem a sua quantidade de carreiras, né? Então, vai dar super certo. Aí, quem vai fazer M, quem vai fazer G, na quantidade das carreiras que você já tá fazendo pro corpo, o seu square é o mesmo. Aí, você vai unir três que vai fazer a sua manguinha, certo? Então, essa é a dica da manguinha. E aí, vocês já deixam assim, ó, pra quando tiver fazendo a parte do corpo, né, finalizando, vocês já estão com a manguinha pra fazer a união também. Então, aqui agora, a gente, né, pra fazer a parte que fica abaixo do seio, a de passar o nosso cordão, eu vou subir aqui quatro correntes, porque funciona como um ponto alto e uma corrente de virada, certo? Venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, uma corrente, eu venho aqui, ó, no meio dos dois leques, tá vendo? Faço um ponto alto, uma corrente. Venho aqui dentro do leque, um ponto alto, uma corrente. A gente sempre vai trabalhar assim, fazendo um ponto alto e uma corrente. E nas bifurcações entre os dois leques, sempre vai ser assim, ó. Já, já, vou mostrar aqui pra vocês fazerem um print pra servir de gabarito, certo? Porque só faz repetir, né? O que eu fizer aqui nesse padrão desse square, vocês vão repetir no outro, no outro, no outro, até chegar de volta aqui. Então, é simplesmente isso, ó. Aqui no leque, onde tem três pontos altos, no do meio, eu faço um ponto alto. Uma corrente, no espaço, um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto, uma corrente, venho para o próximo. Dentro de cada espaço, a gente vai colocar dois pontos altos, como se fosse um V, né? Sendo que os pontos altos estão separados por uma corrente, todos, todos estão separados por uma corrente, certo? Eu já vou segurar aqui pra vocês fazerem um print, que aí na hora de você desenvolver é um gabarito, certo? Tô fazendo rapidinho aqui, porque eu vou mostrar pra vocês printar. Aqui, ó, no leque, onde tem os três pontos altos, no do meio, o ponto alto, a corrente, no espaço, corrente, entre os dois leques. Observe que aqui agora eu já vou começar o próximo e seria a mesma coisa. Vou segurar agora, tá? Pra vocês fazerem o print de vocês. Deixa eu colocar assim, pronto. Porque aqui, olha, observem, sempre que tem um ponto alto, tem uma corrente, tá vendo? Separando. Aí, vocês observam na hora aqui do gabarito que entre os dois leques tem o ponto alto, que é onde começa, né? O square é desse daqui até esse de cá. Então, aqui, ó, um ponto alto, um aqui dentro do leque, um no meio dos três pontos altos e em cada alça vocês vão colocar dois pontos altos, certo? Como se fosse um vezinho. E aí, aqui, é repetir o que já foi cá, ó. Tá vendo? No meio dos dois pontos altos, dos três pontos altos, um e pronto. Fizeram um print aí? Porque aí vocês vão... O print é a foto da tela da TV, né? Esse computador, ok? Então, aqui agora, gente, é só... É só continuar. É só reproduzir aqui a mesma coisa nesse, no de cá, até chegar aqui e a gente finalizar e continuar a próxima carreira, certo? Então, bora lá. Aqui, agora, eu já dei toda a volta e cheguei aqui no local onde a gente começou. Daí, eu vou vir com minha agulha, insiro aqui em cima do ponto alto, busco a laçada, faço um ponto baixíssimo, ok? E aí, finalizamos a carreira e vamos começar a próxima agora, que é um acabamentozinho. Porém, se você não quiser fazer o acabamento agora e querer crescer um pouquinho o seu, pra ficar já maiorzinho o seu top, você pode fazer. Aí, você pode fazer carreiras de sua preferência, né? De pontos que você goste, ok? Então, aqui agora, pra fazer o acabamento, a gente vai subir três correntes. Pego a laçada, venho no mesmo local, ponto alto. Opa! Olha, escapuleu. Tá bem apertadinho aqui, gente, meu ponto, viu? Pronto. Aí, agora aqui, faço meu ponto alto. E aí, a gente vai fazer sempre assim, olha. Eu tô em cima de um ponto alto, eu pulo o próximo e vou para o seguinte. Insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo e repito a operação. Três correntes em cima do mesmo, onde eu fiz as correntes. Faço um ponto alto e pulo o próximo e vou para o seguinte. Insiro a agulha, faço um ponto baixíssimo, três correntes e faço novamente o mesmo pontinho, certo? Pra ficar assim o nosso detalhe bem bonitinho do nosso acabamento, ok? Então, vamos lá, dando toda a volta até chegar aqui novamente. Aqui, agora, eu tô chegando no finalzinho, gente, ó, como vocês podem observar. Então, aqui eu vou pular esse e venho para o seguinte. Faço a união com o ponto baixíssimo. Daí, vocês veem que ficou, ó, um. Eu tô mostrando porque se o de vocês ficar também, não tem problema. Vocês vão fazer exatamente como eu vou fazer. Né, isso aqui a gente vai passar um cordão ainda e vai ajustar, então, não fica nada aparecendo, certo? E se o seu terminar de forma, né, com certinho, né, finalizar na casinha mesmo que começou, ótimo. Mas se não finalizar, eu já tô mostrando aqui a vocês. Então, eu fiz um ponto baixíssimo nesse e agora eu venho para o de cá, que foi onde eu comecei. E faço um ponto baixíssimo também, só isso. Faço uma corrente agora, corto meu fio, a corrente já fica como um nozinho quando a gente puxar aqui a laçada, ó. Ok? E ficou assim. Agora, eu vou esconder essa agulha, essa linha que diga aqui por baixo com a agulha pra fazer o detalhe final, certo? Então, após eu ter feito o acabamentozinho, vocês vão virar e vão para a outra parte e vai fazer exatamente igual, ó, a carreira que vocês tinham feito aqui antes do acabamento, certo? Então, vai fazer toda a volta e vai ficar para cima essa parte e essa para baixo, ok? Após isso, vocês vão fazer as manguinhas, né? Aqui eu estou com as duas prontinhas pra gente fazer a união. A nossa manguinha são três squares, certo? Três squaresinhos. E a gente vai fazer a união de forma bem simples e bem fácil de fazer. Bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que a gente quer apregar a manguinha, né? Uma manguinha que a gente fez separada, é delimitar qual tamanho que a gente quer que fique a união, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês essa aqui que eu já fiz a união e deixo a parte da costurinha para dentro que fica como um avesso normal de roupa. E eu delimitei esse pedacinho aqui, ó, né? Eu vou falar em centímetros porque aí vocês podem fazer à vontade. Mas também, se quiserem fazer maior ou menor, fica a critério, tá? A minha união aqui tem seis centímetros. E eu fiz da seguinte forma. O meu top, ele tem seis squares, né? Então, eu deixei três para frente e três para trás. Daí, aqui é a parte da união entre os dois squares, tá vendo? Eu tenho aqui e chega aqui a união que vai ficar debaixo do braço. Então, eu vou delimitar. Eu vou pegar e vou fazer assim. Eu tenho o leque de cá e o leque de cá. Então, vindo para o lado de cá, eu tô vendo aqui, olha, eu vou pegar nessa parte aqui, tá vendo? Da alcinha do leque onde tem esses dois vezinhos e vou fixar aqui um marcador pra mim saber que é nesse que termina. Então, se aqui eu peguei nessa alça do leque, no de cá eu vou fazer a mesma coisa, na alça do leque onde tem os dois vezinhos. E vou colocar um outro marcador. Uma outra forma, vou falar aqui pra vocês, né, ficar com mais lógica. Então, aqui, no meio da união, eu tenho esse ponto alto. Então, eu segurando nele, eu conto aqui que eu tenho, olha, um, dois, três, quatro pontos altos. Então, eu vou contar do lado de cá, do mesmo jeito, segurando da união. Um, dois, três, quatro. Então, tá certinho, certo? Então, vocês vão pegar a manguinha de vocês, na mesma parte onde tem a união, tá vendo? Aí, vocês vão virar pra poder fazer a união pelo avesso, né, de dentro da manga, assim, ó, junto o direito com o direito. Então, eu vou costurar, né, vai ficar assim, ó, o avesso dos dois lados. Tá dando pra entender, né, gente? Quem ficar com dúvida, coloca aí nos comentários. Então, aqui, ó, eu conto o meio com o meio. Então, eu sei que eu tenho que ter aqui quatro pontos altos, né, pra poder fazer a nossa união. Daí, seguro aqui no meio, eu tô vendo que eu tenho um, dois, três, quatro. Então, é aqui a união, ó. Então, agora eu venho aqui na presilha, eu tô aqui segurando, tá vendo? No espaço pra não deixar correr. Tiro a presilha e fixo unindo os dois, ok? No de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, eu tenho o meio, vou contar um, dois, três, quatro. Então, é aqui que é a união. Então, eu venho, tiro a presilha e fixo os dois juntos. Pronto. Tá delimitado onde eu vou fazer a minha união. Agora, eu pego o meu fio com a minha agulha, com a laçada já. Venho aqui no espaço onde eu botei a argolinha, puxo a laçada do outro lado e trago. Esse fio aqui, gente, ó, de sobra do início, eu passo pra cá, pra ele já ficar arrematado por debaixo dos pontos, ok? Então, aqui, agora, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, uma corrente. Aí, eu venho, ó, tá vendo? Pego tanto o de cá, como o lado de lá. Faço um ponto baixo, uma corrente. Venho para o próximo espaço dos dois, um ponto baixo, uma corrente. Próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente. É só isso, ó, tá vendo? E vai ficar a nossa costurinha e esse fio já preso aqui, ó, o fio da ponta inicial. Só isso, um ponto baixo, uma corrente, até chegar a outra presilhinha, certo? Pra gente finalizar essa parte aqui. Aí, vocês sempre tenham cuidado de pegar a parte da frente com a de trás igual, certo? Pra os dois lados ficarem iguais. Aí, aqui, agora, eu cheguei, ó, na parte da presilha. Faço o ponto baixo e uma corrente. Daí, agora, eu vou cortar aqui o meu fio pra poder fazer o arremate. Com a tesoura afastada agora. Então, aqui, eu corto, puxo a laçada e virou um nozinho, ok? Agora, eu posso remover as presilhinhas. E aí, a nossa união, olha, tá vendo? Já ficou certinho aqui da nossa manguinha. E aqui dentro fica a costurinha perfeita. E aqui por fora também fica assim, ó, perfeitinho pra ficar debaixo do braço, certo? Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Exatamente igual que a gente fez aqui, ó, certo? A gente vai começar e vai fazendo igualmente, eu mostrei, na parte de baixo. Dei aqui uma laçada na minha agulha. Daí, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem pegar em qualquer ponto, viu? Qualquer ponto aí que vocês quiserem começar, vocês podem começar. Então, eu vim aqui, busquei a laçada e fiz um ponto... Vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra gente iniciar. Pronto. Um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntes. Venho no mesmo ponto alto que eu iniciei as correntes e faço um ponto alto. Daí, agora, eu pulo o seguinte e vou para o próximo. Faço a união com o ponto baixo, subo três correntinhas, opa. No mesmo ponto, faço um ponto alto e repito. Pulo o próximo e vou para o seguinte. Ok? Então, assim, gente, olha. Um detalhe. Eu vou vir aqui, quando eu chegar aqui, ó, que tem a manga, eu sigo, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa, ó. A gente vai vir, vai contornar aqui, vai vir descer, passar por toda a estrutura aqui. Aí, vai subir aqui na manguinha de cá, vai contornar, vim. E aí, vai chegar aqui pra gente finalizar, certo? Então, bora lá fazendo. Bem, aqui agora eu já fiz, gente, ó. Toda a volta, como eu falei a vocês, tá vendo? Contornei. Voltei e cheguei aqui. E aproveitei e já fiz o cordão, né? Que eu passei aqui por dentro dos pontos vazados que a gente fez. Certo? Esse cordão é aquele que eu já ensinei em vários tutoriais, que é o bem facilzinho. Vou mostrar ele aqui rapidinho. Pra vocês relembrarem. Que é o que a gente começa assim, olha. Tô com a laçada na agulha. Faço quatro correntinhas apenas. Venho na primeira corrente. Busco a laçada. Faço um ponto alto. E agora, eu só repito o processo de três correntes até o final. Três correntes. Venho dentro do espaço, ó. Entre a corrente e o ponto alto. Busco a laçada. E faço ponto alto. Repito. Três correntes. Venho dentro do espaço. Faço um ponto alto. E vou repetindo. Três correntes. Venho dentro do espaço. Faço um ponto alto. Pronto. Aí, vai formar o nosso cordão, tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer e rápido. Daí, vocês vão fazer esse cordão, gente, do tamanho que for a estrutura de vocês, ó. Pra poder ele abraçar toda a circunferência do cropped de vocês, certo? E aí, quando chegar aqui, ó. Que eu tiver dado toda a volta. Eu ainda fiquei com essa quantidadezinha aqui, ó. Então, vocês podem ir fazendo o cordão e depois medir, certo? Vocês deixam assim e medem, ó. Pra ver que tiver de uma ponta a outra certinho. E ainda sobrar em torno de 20 centímetros ou 30 centímetros, certo? Pra poder ficar assim vocês fazer o lacinho depois. E aí, dessa forma com o cordão, ele se torna ajustável, ó. Porque a gente vai poder franzir, inclusive aqui. Pra ficar na manguinha, ó. Franzidinho, certo? Porque esse cordão, ele contorna toda a estrutura que a gente fez, né? Dando a volta até chegar aqui, certo? Daí, vocês vão aproveitar e vão fazer outro cordão. Exatamente desse. E vai medir aqui o tamanho na parte de baixo. E vai deixar também de 20 a 30 centímetros maior. Pra poder sobrar aqui pra vocês dar o lacinho. E quando for vestir, vocês também tem, né? A possibilidade de franzir ele e deixar bem justinho aí na cintura, certo? Então, esse é o cordão daqui de cima e o daqui de baixo. Aqui, para a manguinha, gente, eu já fiz o cordão diferente. Eu fiz só a correntinha, ó. Tá vendo? Só a correntinha. E passei na mesma estrutura que a gente fez aqui, ó. A estrutura que a gente fez na parte de cima e na parte de baixo de passar o cordão. É a mesma que a gente faz na parte da manguinha. Na parte de cima e na parte de baixo. Porque a gente vai passar o cordão aqui e também vai passar o cordão aqui, certo? Então, aqui esse ficou com a correntinha. Que depois a gente só é puxar também, ó. E deixar a manguinha já bem fofinha. E esse formato é mais simples ainda de fazer, né? Porque, como eu falei, é a correntinha somente. Só que o detalhe pra essa correntinha ficar assim mais grossinha, como vocês estão vendo aqui. Eu utilizei duas pontas do fio, ó. Tá vendo? Então, vocês vão pegar duas pontas juntas e vai fazer a laçada aí na agulha de vocês, certo? Como eu acabei de fazer aqui agora. Deixa eu tirar aqui. E aí, vai trabalhar, gente, ó. As correntinhas. Só isso aqui, ó. Certo? Aí, depois que vocês fizerem a quantidade, né? Ideal. Aqui eu já estou com ela pronta. Vocês vão medir aqui também, assim, ó. Igualmente eu mostrei no corpo. Vocês vão medir na manguinha e deixam um pedaço sobrando. Que é pra na hora que vocês ajustar, sobrar uma quantidade pra vocês fazerem um nozinho ou um lacinho, certo? Então, essa daqui é a barrinha que a gente fez, né? Na parte de cima e na parte de baixo. A gente repete nas duas mangas antes de fazer a união. Pra depois a gente conseguir passar o cordãozinho. Então, o cordão é ideal que a gente passe pra deixar a abertura aqui, ó. Na parte de cima da manguinha, tá vendo? Pro lacinho ficar no ombro, né? Na parte do... Quer dizer, no ombro não. Na parte do braço que fica pra fora, né? Então, é aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui em cima. Aí, vocês vão vir e vai passar, né? Um por baixo e um por cima. Aí, vai indo. Zig-zag, né? Um por baixo e um por cima. E aí, vai puxando. Certo? Então, gente. Esse foi o nosso top cropped, né? Se ganhinha, né? Como era chamado antigamente. Foi muito na moda e tá voltando aí com tudo pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha de vocês aí pra fortalecer o canal. Compartilhem e comentem, né? Se tiverem alguma dúvida, ok? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!